O Rio de Janeiro sofre com a ação de bandidos que tentam intimidar a população e também a polícia. Os quartéis da polícia militar estão em prontidão, as folgas dos militares estão suspensas. Hoje, cinco ônibus, dez carros e uma van foram incendiados. Uma cabine da PM foi metralhada. O vandalismo foi nas zonas oeste e norte, na Baixada Fluminense, na região metropolitana. O comandante-geral da PM, Mário Sérgio Duarte, determinou uma rigorosa prontidão de todos os policiais militares na região metropolitana do Rio de Janeiro, no intuito de resguardar os cidadãos de bens e seus patrimônios. Isso significa que nenhum policial pode retornar para casa e todos que estão de folga estão sendo chamados pelos batalhões. A determinação é válida para todos os batalhões do estado do Rio de Janeiro. Ontem, a PM já estava trabalhando no sistema Fecha Quartel, no qual os policiais militares que trabalham no hospital, na banda, mecânicos e até policiais lotados em serviços burocráticos passaram a integrar o patrulhamento nas ruas. Hoje, policiais civis de várias delegacias especializadas fazem uma operação na favela de Manguinhos, em bom sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. A operação é para dar uma resposta aos ataques de traficantes que estão trazendo pânico à população do Rio de Janeiro. E segundo a Secretaria Municipal de Educação, as escolas municipais que funcionam próximo aos locais onde aconteceram esses ataques, funcionaram normalmente, funcionam normalmente hoje. No entanto, pela parte da manhã, pouquíssimos alunos compareceram a essas escolas. Lembrando também que às 5 horas da tarde, o coronel Lima Castro vai dar uma entrevista coletiva mostrando o balanço das operações que estão sendo realizadas durante todo o dia de hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Anny Lotherman para a Globo News.